O Centro Cerimonial de Samaipata está localizado no centro da Bolívia, a poucos quilômetros da cidade de Samaipata, no departamento de Santa Cruz, a uma altitude de 1950 metros. Declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1998, é considerado o maior petróglifo do mundo. O local é conhecido popularmente como Forte porque está no topo de uma colina. Aparentemente, foi um centro cerimonial pré-colombiano e portanto um lugar de comunicação entre o homem e os deuses. Aparentemente também sua localização lhe permitiu cumprir funções astronômicas. Segundo alguns, o termo Samaipata, em Kishwa, significa lugar de descanso nas montanhas. Não se sabe muito sobre seus construtores, embora a maioria dos estudiosos creiam que eles vieram de populações indígenas das planícies amazônicas. Apenas em tempos posteriores o local foi ocupado pelos Incas, no momento da sua expansão máxima, pouco antes da conquista espanhola. A instalação do Forte de Samaipata é dividida em dois setores. O primeiro setor, mais antigo, compreende uma rocha de arenito esculpida de 250 metros de comprimento e 60 metros de largura, com 1,2 hectares. Nela, há nichos, usados posteriormente pelos Incas para depositar múmias, e há desenhos zoomórficos como cobras, pumas e jaguares, e também desenhos geométricos. O segundo setor, construído pelos Incas, tem o tamanho de vários hectares e é composto por uma área administrativa e uma residencial, ficando ao sul da Grande Rocha Esculpida.